Bora, prefeito, pô! Vai trabalhar, vai, pô! Vou subir no morro Vou nessa canela Vou comprar de novo Vou comprar de novo Vou comprar de novo Vou subir no morro Vou nessa canela Vou comprar de novo Vou comprar de novo Minha amiga não tem mais gostela Dispensou, pensou, pensou E bussara, ela tem o bem que ela queria E no ato comprava pra ela Se comprou, me chamou de gostoso Mas é claro, não cair na lenda Mas gostoso O Paranel é com o peco Quando alguém me chamou de gostoso Se comprou... A graça da Bahia da Bahia do é o propósito A graça da Bahia do é o cor por Vamos larguê da Bahia do é o centers Refr � E o gosto dela Uns cinquenta de pós Sem gravar de mortadela Vou subir no morro Vou dançando nela Vou comprar de novo Vou comprar de novo Minha nega não tem mais no dela Desprezou preço de muçarela Eu tenho que ver se ela queria Nem o ano comprava pra ela Se roubou no chão de gostoso Mas é claro, não quer ir na dela Vou ser gostoso O padre me derrubou Vou comprar de novo 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 Olha só Me pariu o vestido Me comprei no aviado Uns cinquenta, pioga Tem canxi, tem peixe, um aguai Uns cinquenta de pós Com o ar, tipo de chá O açúcar é mais caro Mas ela tem que impressionar Tô voltando na padaria Pois venceria o gosto dela Uns cinquenta de pós Sem gravar de mortadela Vou subir no morro Vou pensando nela Vou comprar de novo Vou comprar de novo Vamos, vamos 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 Olha à galinha, cap Ibella одна E pensando que é donsela Vou comprar p tout Vou Happen Vou ir nas mesas Vou olhar Com a negra de vendela me Eu estou pensando só de vela Ou Eu estou pensando só de vela E essa música que eu vejo que eu tava vendo, é mesmo o patinheiro?